Jéssica, Jéssica, o episódio está só começando, desculpa, gente. Você já vai ficar fazendo drama? Pelo amor de Deus, eu tenho um monte de esfirra para fazer, Jéssica. O que é? Cara, você é muito insensível, você é minha mãe. Não, de boa. Desde que a gente veio morar aqui no deserto, você está desértica, entendeu? Você se tornou uma pessoa seca, uma pessoa árida, tá? Que não se importa com os meus sentimentos. Não, não fala isso, Jéssica. Você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Eu estou. Eu estou sentindo uma dor, assim, da solidão, sabe? A dor do abandono. Eu não sei por quê, cara. O que adianta a gente morar nesse palácio gigantesco se ninguém, sabe, dá bola para mim, ninguém olha para mim. Não fala isso, meu amor. Eu dou bola demais até para você, Jéssica. Mas você não conta, você é minha mãe. Tem o amor vitelício já, está garantido já. Então, o que é, minha filha? Cara, eu estou puta com o amor, tá? Ele parou de me dar atenção. Ué, parou de me dar atenção por quê? Cara, porque ele está encontrando várias amigas dele alegando que são só amigas. Pelo que eu sei, foi você que propôs um relacionamento aberto. Eu propus aberto. Eu não propus arrombado, estoporado, tá? Aliás, quem me deu essa ideia de abrir o relacionamento foi Abuzélio. Porque tudo que eu falo que eu vou fazer com o filho dele, ele fala não, o Chay não pode, sai é rarã. Sai que é isso, sai é rarã. Por que você não sai com outros habibes que nem ele está saindo quase? Morre. Eu estou louca para dar meu habib por aí. É só o que eu penso fazer. Eu entrei até no aplicativo, entendeu, de relacionamento aqui da Arábia. E aí? Não, e aí que na hora que eu falei para o garoto que tinha dado match lá comigo que o meu relacionamento era aberto, ele me bloqueou. É claro. Aqui, minha filha, é tudo diferente. Você acha que você aqui vai ter, que nem você tinha lá no Brasil, dois namorados, Michael e Lacraia. Impossível. Tá, mas eles aqui na Arábia, eles podem ter várias mulheres. E por que eu não posso ter dois namorados, um amante, um marido, um crush, três contatinhos na gaveta? Aqui não, Jéssica. Aqui é diferente. Eles podem ter quantas esposas eles quiserem. Aliás, a única diferença é que eles têm que tratar todas elas igualmente. Você, por exemplo, trataria os seus namorados igualmente? Claro que não, né? Eu trataria melhor o que é mais rico, que me proporciona jantar, viagens, joias. O mais gato eu usaria para a rede social, para postar foto. E o bom de cama eu dormiria com ele à noite. Falei discutir, né? Ai, gente, eu queria voltar para o Brasil, quero lá e eu transo. Eu também queria voltar, né, Jéssica? Mas, peraí, você quer voltar para o Brasil só por esse motivo, assim, do nada? Pega e volta. Ué, gente, mas se não transar não é um motivo suficiente para voltar, qual seria? Tá. E você tem dinheiro para voltar? Não, não, a caixinha não. O que tem que passar? Jéssica, o dinheiro que está aí é que todo mundo colocou para a gente voltar para o Brasil juntos, Jéssica. Só vou contar, gente. E eu, hein? Está vendo? Hã? Perfeito. Tenho o suficiente para comprar uma passagem somente de ida daqui para o Brasil, para mim. Não, para você não, porque esse dinheiro é de todo mundo. Todo mundo está guardando esse dinheiro para a gente voltar. E você, meu amor, nunca colocou um tostãozinho aí. Eu estou sofrendo, cara. O que é isso? Poxa vida. Calma, filha. Peraí, deixa eu pensar. O que é que eu posso... Já sei. Então, ó... Sem fingimento, hein, Jéssica? Eu estou sofrendo. Jéssica, olha aqui. Eu vou te dar a minha parte, mas só se todos eles concordarem em dar a parte deles também. O que eu duvido, né? Porque eles não têm dinheiro para nada. Ih, mas eu sou super persuasiva, meu amor. Você vai ver, eu vou começar. Você é super irritante, isso sim. Dá licença aqui, que eu vou fazer as minhas espirras. Ai, meu pai eterno.